Então é Natal Pro enfermo e pro sã Pro rico e pro pobre Com só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinar Pessoal, mais um Natal chegando Hoje, dia 20 Daqui cinco dias Estaremos todos Nos reunindo com a família Com os amigos Comendo churrasco Tomando champanhe E a gente vai ficando mais velho Os Natais vão ficando diferentes Sem a presença de pessoas queridas Para nós Mas a vida continua Vamos procurar Curtir o Natal Lembrar de Jesus Do seu nascimento E de tudo E de tudo que ele fez por nós Morrendo lá na cruz Para nos salvar e Reservar para nós Um lugar com ele lá no céu Um dia quando a gente Partimos dessa Para melhor Mas Não vamos falar de coisas tristes Vamos falar do Natal Desejo a você Um feliz Natal E um próspero ano novo Agradeço a você que Durante esse ano Que está terminando E durante Os outros anos também Nos acompanhou aqui No canal Farina O O canal Farina Não está com aquela audiência Antiga Estamos com quase 200 mil inscritos Mas Não sabemos se é a influência De outras redes Tipo TikTok Instagram Mas a audiência Não é mais aquela Continuaremos Produzindo vídeos Que a gente gosta Espero que Você Que está me assistindo agora Possa Continuar comigo Continuarei enquanto puder O dia que não der mais Vou cuidar apenas Da minha horta Das minhas Filhas Netas Esposa Fazer as minhas Caminhadas E agora Musculação Tocar O meu violão Então é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz Pra paz Afinal Feliz Natal Próspero ano novo Muito obrigado Pela audiência Deus abençoe Obrigado Deus abençoe A CIDADE NO BRASIL